Boa noite, gente. Como vocês estão? Gente, eu prometi pra vocês que eu ia mostrar o elefantinho que a Vavó Lili tava fazendo, terminando no domingo. Eu vim gravar pra vocês e falei pra vocês que a Vavó Lili tava fazendo o elefantinho. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês, como eu prometi, e faltava acabar essa coisinha linda. Que mimoso. Olha, gente. Olha o elefantinho. Olha. Olha que coisa linda. O elefantinho lindo e maravilhoso. O elefantinho tá vivo. Olha que coisa mimoso. Eu acabei de fazer o acabamento dele, pregar as orelhas, fazer as unhas dele, tá? E esse aqui, gente, é o elefantinho que eu prometi pra vocês. Eu vou pegar ele aqui pra vocês, mostrar bem de pertinho como é que ele é feito. É maravilhoso. Muito lindo. Ele tá bravo. Tá muito bravo o elefantinho. Gente, não é? Não é lindinho? Ó. Olha. Parece o binóquio. Muito fofo. Agora essa carinha aqui eu vou te falar. Essa coisinha mimoso. Isso aqui é muito delícia, gente. É muito maravilhoso. Olha. Parece a selva. Ai, que coisa linda. Ô, menino, acorda. Menino danado. Olha, gente. Hum. Dá vontade de você. Fazer o que com uma coisinha dessa? Brincar com ele. Brincar. Olha que delícia. Esse menino aqui do pai também tá. Olha. Que fofura. Gente. E é isso aqui. Vocês já conhecem a vovó Lili. Ela tá se dedicando muito a fazer isso aqui. Isso aqui é um passatempo. Um dói a mão. É um passatempo com dói a mão. O mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Quando a gente vê essa figurinha aqui, olha. Depois dele pronto. Depois dele pronto. Que você vê essa figurinha. Aí você fala assim. Nossa. Você vê como o trabalho vale a pena. Sabe? A gente vê os... Depois de feito. Que vê tanto ponto, tanto dó. Cada um ponto desse. É um pensamento que a gente pensa, sabe? Isso é maravilhoso. E tô muito feliz em estar podendo mostrar isso aqui pra vocês. E vocês não se esqueçam. Quem tá vendo isso aqui por a primeira vez. Que nunca viu. Entrar no canal que vê isso aqui. Gente. Deixa um like. Se inscreve no canal da vovó Lili. Ela vai ficar muito feliz. A gente... E deixa os comentários. Se vocês gostaram. A gente fica muito feliz. Tá bom? Um abraço pra vocês. E tudo de bom. Que Deus abençoe vocês. Que estejam chegando pra vocês no melhor momento. Tá bom? Que Deus abençoe. Tudo de bom na vida de vocês. Beijo.